Quer ganhar um dó de graça pra se divertir nesse S.C.O.Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! É hoje! É final! Você não... Ah, eu tenho certeza, velho! Aqui eu tô olhando, eu nem tô farpando! Eu nem tô farpando, eu tô falando sério! Nem de farpa eu gosto! Mas eu tenho certeza que você aí nunca imaginou que isso que tá acontecendo aqui nesse momento seria possível. Você não imaginou, não. Você não imaginou e se pá, você duvidou, hein? Você duvidou! Você duvidou! E agora é final! Fúria contra Skate é Brasil na Europa em busca do título e a gente já entregou o pisto. O X3 do Vini aqui agora, né? Agora que aqui é só formalidade... Ué, se tiver defuse, eu acredito. Ice, ice, foda-se! Foda-se, foda-se! Vai! Levanta agora no finalzinho! Que beleza! Ai, nossa! Fala dele! A gente tem que fazer esse frag, ó, agora, ó. Ó, tá bem, beleza! Beleza! É agora! Ué! Ai eu buguei, pô! Ai eu buguei! Vocês perceberam a bugada? Ué! Beleza, rodinha! Posiciona agora! Tranquilo! E aí, por um... Pô, olha! Por um... Beleza, Yuri! Beleza, rodinha! Moleque, o Honda foi pro combate, hein? 5x5 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 Mapa pick da... Da Tione Nuke Então o Tione tá jogando de TR na Nuke 5x5 aqui, ó Nossa! Não partiu o osso Cremacali, o Mago, Mestre Lenha, Didico, Iribson, Gineb, Lucas Lacerda e Vitor Obrigado, viu? Obrigado por empurrar o Hype Train aí, 100% Valeu mesmo E aqui o Yuri faz... A galera da Fancan vai aquecendo, hein? A Arte já faz o pick Vão tentar pegar ele, mas o Yuri tá como? Ó, ó, ó E o Arte acertou esse cara que o Yuri matou ainda, velho O Arte é muito folgado, velho Ó, coisa gostosa Imagina, velho Tu ser do outro time que tá tomando esses picks O Abalo A gente não tá num sentimento gostoso, velho Tá num sentimento gostoso Não, coisa gostosa é o... É... É o sentimento O que eu tô sentindo é uma coisa gostosa 15x5, o Vini ganhou um x3 no pistol Ganhou clutch no primeiro armado, né? É... Ele veio pra final, velho Ele veio pra final, velho E aqui eu vou te falar, velho Eu vou te falar Eu conheço... Ó... Jogador de Poker O cara que é profissional Do Pôr, vive do Pôr Tipo o Akari Eles gostam de aposta Eles gostam de aposta Não sei porquê Agora vai ser complicado, velho Mas é importante, viu? Esse retake... Ó... Vai, 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 vai Beleza! E agora tá se preocupando com as costas Vai ter que dar cara Dá cara no cimento Yuri tá desconfiado Viu, viu, viu Viu, cutucou Tá tirando x2 Deixa o Arte jogar aí, Yuri Beleza, Yuri! Um x2, toma flash na cara Ué, não, é a gente... É, ué Bora, bora, molotov, porra Ah, não dá não Não dá não Vendeu É Nem a gripe não, velho O gosto do suco tá de boa Tudo suco tá de boa Porque o queijo tá meio passado mesmo Vai, vai, bora Vai, 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 vai Tá liberado Pode ir, pode ir O time que se vira depois Se tu morrer Pode ir Não, mas a gente precisa de um cara Ele já jogou CS e tal Não, pô Meu primo mexe com esses negócios Ele saca dos computer Né Aí botou o primo pra dentro Olha a merda que deu aí, ó Olha a merda que deu aí, ó Porra Meu amigo Eu não tô acreditando No que eu tô vendo, velho Vem aí É lá É triplo Beleza, Arte! Não, não precisava também Pô, já matou dois Quer matar todo mundo Vamos! 15 a 14 15 a 14 Sem dar mole Não Não Beleza, Cacerato 3x1 Tem dois pra B lá Vai ser 4x2 Se esplitar certinho Entrar ao mesmo tempo Dá bom Pode ser que dê bom, velho Um flecha pro outro Smoka pro outro Entra pro outro Passa pulando Dá as trades Pegou a inf Que a B tá clear Sebo nas canelas Olha o Denis Law Olha o Denis Law Esqueceu Olha essa garra Vai machucar, velho 15 a 15 Vamos pro OT Já morreu Já morreu 5x4 Sem gracinha Sem gracinha A lei de BT é forte, né Bicho Tô brincando Tô brincando Calma Nem nada ganho 5x3 5x3 Esse round Ele é importantíssimo Ele é importantíssimo Ele é importantíssimo Eu tô fã É porque eu tô Sinusite Esse round é importantíssimo Box G Vem aí Irmão do Cerque, né Que falaram, né Sabe o que eu tô sentindo? Agora o Fundo tem que jogar O Fundo tem que jogar É o básico do split Teve contato Mas relaxa O Fini resolve essa parada Ué E aqui é 18x15 Eu tenho que ir no banheiro Não vai ter jeito não Pô A bomba foi plantada E voltaram Deram fake entrada Dá um strafe Vê que não tem ninguém Tá clear, velho Yuri Alinha, 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 alinha Mais um Tá capa, hein Tá capa é o C4, hein Tá capa é o C4 Vamos olhar A gente não tem HE Infelizmente Nossa, o arte tá de AW, velho Adulto Olha lá Ornitorrico Olha lá Ele não foi, velho Ele não foi Ele falou Tá doido? Tá doido que eu vou meter essa? Tá doido que eu vou meter Me sentindo no... Boa Gastou Calma, calma Ele não é um X1, não É dois... Beleza É mapa nosso 19x15, velho Eu falei que já tinha acabado Porra Tô falando pra vocês Já tinha acabado, velho Primeiro mapa É nóis, velho Puxar o meio Sem medo de ser feliz Porra O John já entrou aqui na frente O arte matou Não tava conseguindo botar o volume Pelo amor de Deus Se não tiver algo errado no pistol Tá na live errada Aí já tomamos o pique No momento que eu olhei O som tá de volta O chips já avançou E aqui deu ruim, viu Aqui deu ruim Não adianta tapar o sol com a peneira E outra coisa Esses chips eu vou falhar, velho Eu vou falhar, não Eu vou falhar Olha lá Esse chips ele tá molhando a mão do câmera-me Ele tá molhando a mão do câmera-me O câmera-me só põe na tela dele, pô Eu não aguento mais ver esse cara 3x4, velho O café tava lá fazendo Desde a hora que pausou Desculpa Beleza 3x3 Tem que dar trade Esse cara 1x2 Ele gosta, hein Ele gosta Dá tempo dele pegar a C4 Ó, tem um smoke na frente dele Avisa alguém pra ele Mantou Não tem HE, não tem molotov Chama Nossa, reload Vai no meio Parece que tá na B, né Vai no palácio Tem smoke É o que eu falei É o snowball, velho É uma snowball Se alguém não achar aí Né Tem que ter aquele cara Que vai fazer o Meter o louco na inferno Aquele cara que vai Vai vir uma flecha Ele vai fazer o entry Porque matou o primeiro também Na inferno Sei lá Eu não sei o que que rola Quando você pega o primeiro Fica O bomba parece que abre muito, velho Mais do que nos outros mapas O Ronda tem quantos anos, hein 20 A bomba foi plantada Então, peraí Então, peraí Que de repente Um 3x5 Ouvi o chat falando Smoke passagem pra quê E não sei o que Não sei o que lá, ó E de repente vendeu Aí, aí você vê O comprometimento que você tem Esse é esse HE Bom pique Tá difícil Bondinha vai Já morreu E outra coisa, velho Eu 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 Nunca vi 14x1 ter virada Eu Nunca vi 14x1 ter virada Né Eu Nunca vi 14x1 ter virada Mas Eu Nunca vi Também Eu Eu Nunca imaginei Também Né Que a live Ia ter esse tanto de pessoa Ele falou Entrou, viu Entrou Guarda Se você cuidar DG Nossa Que saco Vem Nossa Que saco Pega A gente SCT O Arte Já despachou E aí é personalidade Né, meu irmão É o terceiro mapa da final E ele vem Vem, vem na minha Vem na minha Calma, Arte Segura 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 Opa Tem um cara na B, velho Então toma Então fala do rondinha Já começou bem, meu garoto Vambora Tu vai ser o nome da final Desconfia, Ronda Duas kills pro Ronda Fala De Nossa, velho 2x3 Parece que o round nunca fica bom pra gente Nossa, o Vini deu uma desligada no jogo Agora é tu, Rondinha Tem um vindo pra liga Eles vão pra Eles vão pra O Ronda sacou Nossa, cacerato Que bala Dá a mão pro Ronda É um de mandada com o outro Quem jogar sozinho Eu vou ficar Injuriado, meu irmão 3 kills pro Ronda Fala dele Matou mais que o mapa Vai que tem uns tiros, velho Tem uns tiros que não pegam Que é brincadeira, cara Beleza Beleza, Yuri 3x2 Sabemos onde tá um Ó, sabemos que tem um palácio E o outro tá marotando, velho A nossa good é que o europeu não sabe marotar, velho A nossa good é essa Ele vai matar no máximo Eu tô falando O europeu não sabe marotar, porra Confia Ó, 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 ó Não precisa Ó, não precisa Calma, calma Calma Willy kit Willy kit é 3x1 Willy kit é 3x1 Ó Ó Tá capa Vai guardar Aí guardou 4x0 na final 4x0 na final A gente começou, velho Com o pé direito A gente começou com o pé direito Tem a Wzinha Tem que pegar essa W Tem que pegar essa W Isso, isso Esmocou Caverna Experiência Vai ter que sair, ó E já saiu tomando Olha o sanduíche E já tomou também Cuidado, palácio Cuidado, palácio Morreu também Cuidado, esmoco Morreu também, porra Vamos 6x0 Vamos Vamos Faz seu nome, garotinho Faz seu nome, garotinho Já foi Já foi Calma Faz mais um, né, smoke Faz mais um, né, smoke Bora, garotinho Aqui é 4x2 Aqui é 4x2 Calma Eu já falei pra vocês Ó Toma Pimba Opa Opa Sem ver Mais nem menos 2x1 Cacerato Beleza 5x4 Eles estão perdidinhos Se solta Se solta Pega Vai apagar a promessa Que promessa 36k, galera 36k, não Agora vai Agora vai Calma Vai não Fica aí, fica aí Toma E ó E ó Ó Ó Beleza Yuri Deixa nem plantar, velho Calma Agora calma É 3x1 Deixa esse maluco Beleza 2x2 2x1 Ah, tinha com você Responsabilidade Responsabilidade, cara É round de campeonato Isso Mas se der, opera Né Se der, opera Se der, opera Sei como Ó, 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 ó Ó, ó Toma Ué Falhou 5x4 Tá tudo encaminhado, velho Tá tudo encaminhado E a partir E a partir de agora E a partir de agora Eu falo pra vocês Não tem como dar errado Mais 3x2 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 É nada Ele já entrou É nada Matou 2 Ó lá E recuou E recuou Eu tô falando que ele tá comprometido Porra Toma então Toma Aí tá 4x3 O Art já morreu A gente tem tempo Também não precisa se afobar Ó, olha o Ronda onde tá Ó Olha Ó o japonês marotador Parou a mira Beleza, garotinho Beleza Agora calma Você não se afoba também não, porra Posiciona aí Vem, vem Acabem, vem Ó, ó Já esmocou Já esmocou Dá uma segurada aí, meu garoto Dá uma segurada Da HEV Eu chamuscando tudo Já tem um cara olhando costas Dropou pro Ronda Vai plantar Não tem mais HE pro plant Ronda, Ronda Já tem smoke, meu filho Vai que tem um amigo que tá dando cover É 3x2 Tem uma scout Conseguiu, ué Pô, Ronda Tu conseguiu passar pro Forrest E recuou pra tomar tiro Mas o Cacerato tá na área, velho Né É o Megazord, né Quando dá ruim pro Power Ranger O Megazord vem Olha aí, ó Olha aí 2x1 agora E agora, velho Eu quero ser Irmão, eu quero ser Qualquer coisa Se o Cacerato E o 1x2 Eles estão em choque Cacerato, segura Segura, covardia Ah, tu artes Entramos lá Pode ser agora Pode ser agora É 5x3 É 5x3 Quisamos no freio Seguramos A gente quer muito esse título Velho A gente quer muito esse título É 5x2 Me desculpa Eu tô nervoso Já vazou Vazou a info Tá cego Morreu É 5x1 E você pode Comemorar Brasileirinho Hoje A Fúria Lavou A sua alma Semana passada A Tione ganhou Tá na Pro League Hoje A Fúria Tirou a Zika E ganhou A Elisa Invitational Sem Cadol Em premiação Pode comemorar Pode comemorar Porra Pode comemorar A Fúria ganhou Porra É campeão Vamos 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 Porra